Trabalho cantando Até respiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da míssia eu vou Ver minha menina De volta a praia Queima a lenha no fogão E junta o som da mata Ou eu e o violão O Deus e eu No sertão 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 No sertão Deus e eu No sertão Ou eu No Montana Deus e eu